PINGOS NUZIS Não deves, em momentos de aflição e dor, tomares qualquer tipo de decisão em tua vida, pois podes cometer graves erros, causando impactos extremamente negativos ao teu futuro. Se até mesmo a alegria pode nos enganar ao gerar em nós excesso de confiança, imagines o quanto podemos nos equivocar ao agirmos motivados pelas emoções que a tristeza pode nos ocasionar. Portanto, sob o efeito de uma angústia ou até mesmo da felicidade, nada faça sem orar, sem buscares um direcionamento de Deus para cada passo que dás. Vives dias difíceis, eu sei, claro, não totalmente ausentes de coisas boas, Todavia, tens enfrentado duras provações, encontrado pelas estradas pelas quais trafegas muitos obstáculos. Contudo, te falo sem receio algum, o tempo de cantares teu cântico de vitória está chegando. Logo, logo, as muralhas que estão tentando cercar as tuas bênçãos cairão e o trajeto ficará livre para que caminhes mais um pouco para, em breve, alcançares e realizares todos os bons desejos do teu coração. Lembra-te, quando conheceste a Cristo, foste alistado para ser um soldado da milícia celestial. Portanto, sem guerras não ficarás, entretanto, sem grandes conquistas também não. Então, que não saiam de tua boca palavras fora de tempo e nem da mesa de tuas decisões, precipitações que podem te atingir como uma flecha, ferindo e magoando-te e, ainda por cima, atingindo também aqueles que te cercam com os estilhaços dos teus erros. Deus vai te ajudar a escrever a história vitoriosa com a qual sonhas, porém, nunca te esqueças. Somos nós, como personagens principais, que devemos colocar corretamente todos os pingos nos is. Com paciência, colherás na época certa os frutos de tuas orações e também de tuas sábias e prudentes decisões. Amém. 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 Amém.